Olá estudantes e amantes da história, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Mohana e eu sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre o projeto português de colonização. Então eu vou dividir essa aula em dois momentos. A princípio eu vou falar de algumas interpretações de historiadores intelectuais a respeito do antigo sistema colonial, que é um conceito importante para vocês, e na segunda parte da aula, provavelmente num vídeo separado, numa parte 2, eu vou falar sobre a produção açucareira em si e a união ibérica. Então espero que vocês gostem do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite, inscreva-se logo, siga-me nas redes sociais também, arroba brunamohana e arroba estudando.história. Esse é o meu Instagram. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olha só, a primeira coisa que nós temos que ter em mente ao estudar o Brasil colonial e mais especificamente a sua economia, é que aquela ideia de sucessão de ciclos da nossa economia, ela é um pouco equivocada. De que ciclos eu estou falando? Eu estou falando daquela ideia de pau-brasil, depois nós temos a introdução da cultura açucareira, depois nós temos a mineração e por fim o café. Essa ideia faz parecer que um produto sucedeu o outro, então quando a mineração encontra o seu auge, o açúcar deixa de existir, deixa de ser importante nas nossas exportações. Na realidade não é isso que acontece. Então, embora o ouro seja interessante lá no século XVII e XVIII, a cana-de-açúcar continua sendo um produto importante para as nossas exportações. Então, essa ideia de sucessão de ciclos econômicos não é suficiente para explicar a realidade da economia colonial. Dito isso, vamos começar a nossa apresentação das principais interpretações da economia colonial. Eu vou apresentar alguns conceitos para vocês, conceitos que eu acho fundamentais para Enem, vestibulares e até para conhecer melhor nossa economia colonial. Conceitos como antigo sistema colonial, centro da colonização, civilização do açúcar. Então, vou apresentar cada um para vocês. Então, eu escolhi quatro nomes, nomes que eu acho importantíssimos para entender esse momento da nossa história. Eu escolhi Fernando Novaes, Celso Furtado, Caio Prado Júnior e Vera Lúcia Ferlim. Então, a princípio, nós vamos começar com o trabalho do Fernando Novaes. Antes de nós falarmos especificamente das ideias do Fernando Novaes, vamos deixar bem claro que, para ele, a história da colonização brasileira, dos nossos três primeiros séculos de colonização, está intimamente ligada à expansão comercial e marítima europeia. Então, essa é uma ideia muito importante para entender toda a produção do Fernando Novaes. Além disso, Portugal, segundo ele, foi um país pioneiro porque estabeleceu uma colonização baseada na agricultura, voltada para a exportação de gêneros tropicais. Esse é outro ponto importante a ser destacado na sua obra. Como vocês podem ver no slide que eu trouxe, o título diz o seguinte, O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial. Esse conceito de antigo sistema colonial foi criado justamente pelo Fernando Novaes, que é um historiador de referência para quem quer estudar mais sobre a economia do Brasil-colônia. Então, vamos ver aí a primeira ideia. Política mercantilista, o que seria isso? Seria a política econômica que caracteriza os estados modernos. E, além disso, ela teoriza e coderna a ação desses estados. Nós temos aí vários pilares dessa prática econômica conhecida como mercantilismo. Nós temos o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, balança comercial favorável, protecionismo alfandegário. E o que nos toca nesse momento da aula é o pilar conhecido como colonialismo, ou seja, encontrar colônias para completar a economia metropolitana. Então, para o Fernando Novaes, essa seria a função das colônias, enriquecer as suas metrópoles. Lembre-se que nessa época nós temos aí uma sucessão ao longo da história de etapas do capitalismo, e nesse momento nós estamos vivenciando a etapa conhecida como capitalismo comercial ou mercantil. Observe que aí existe uma relação entre os nomes, né? Capitalismo mercantil, prática mercantilista. Então, uma das bases, uma das bases desse capitalismo era a acumulação primitiva de capital, que seria propiciada, proporcionada, inclusive por essas colônias, além do acúmulo de metais preciosos, como eu já falei agora há pouco. Então, como vocês podem ver aí no slide que eu acabei de falar, Então é Fernando Novaes quem dá a primeira descrição do que seria esse antigo sistema colonial. Seria um tipo particular de relações políticas com dois elementos, um centro de decisão, metrópole, e o outro, colônia subordinada. Isso seria o que nós conhecemos como o exclusivo metropolitano, o pacto colonial. Ou seja, a colônia está subordinada à sua metrópole. Então, no caso, Portugal é a nossa metrópole e Brasil, colônia. A colônia deve fornecer matérias-primas para a sua metrópole e a metrópole devolve produtos manufaturados, claro, com preço maior, porque a função da colônia é justamente promover o enriquecimento, a acumulação primitiva de capitais. Na sequência, nós temos aí uma outra ideia. Já que não foi possível a mineração de metais nobres, prata e ouro, lenda do metalismo que eu falei para vocês, a produção de produtos agrícolas tropicais foi a saída encontrada por Portugal. Então, só para relembrar, em 1530 iniciam-se as expedições com a finalidade de colonização do Brasil. Lembre-se da expedição de Martim Afonso de Souza. E aí começaram a ser criados os primeiros engenhos, etc. No período pré-colonial, já tem um vídeo no canal falando sobre isso, nós tivemos a larga exploração do pau-brasil, que foi o nosso primeiro gênero de exportação, podemos dizer assim. Então, a saída encontrada por Portugal foi colonizar o Brasil, implantar o sistema de capitanias hereditárias, que acabou fracassando, e depois o governo geral. A cana-de-açúcar foi o outro produto que já tinha uma ampla aceitação no mercado internacional e foi pensado para o Brasil. Afirma ainda que a visão paradisíaca que se tinha do indígena, a visão idílica, ela se encerra quando a introdução da cana-de-açúcar de fato acontece no Brasil. Então, lembre-se que, a princípio, utilizou-se bastante a mão de obra indígena para os trabalhos na cana-de-açúcar. No entanto, surgiu aquela ideia preconceituosa de que o índio é preguiçoso, de que o índio não é acostumado, não é apto ao trabalho. E aí, introduziu-se o tráfico negueiro, que era muito lucrativo, bastante lucrativo para Portugal e para os outros países envolvidos no tráfico. Então, houve logo essa substituição paulatina da mão de obra indígena para a escravo. Além disso, também não podemos deixar de excluir a participação dos jesuítas, da companhia de jesuvis. Isso mesmo, os padres que chegaram aqui justamente para catequizar os índios, a amansar esses selvagens, de acordo com a mentalidade da época. Então, os jesuítas se opunham a essa escravidão indígena, inclusive recrutavam esses índios nas suas missões, nomes de grande importância para a época. Padre José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, dentre outros. Então, nós temos aí um processo, nós temos um conjunto de fatores que juntos levam ao tráfico negreiro. Havia necessidade de mão de obra para os engenhos, e aí se institui esse setor do sistema colonial, que é o tráfico negreiro. Gera também concorrência entre as potências, ao mesmo tempo que promove a acumulação primitiva de capital. Deu para entender? Parece um pouco complexo, mas aos poucos vocês vão conseguir clarear as ideias. Na sequência, nós temos o Celso Furtado e a sua interpretação da economia colonial. Veja aí no slide. Eu intitulei a economia da cana-de-açúcar. Então, o Celso Furtado diz o engenho não era apenas a unidade de produção, mas a verdadeira célula social da colônia. Então, gente, ele quis dizer que a economia açucareira foi a célula básica da nossa colonização. Ela modelou a sociedade do Brasil colônia. Então, isso sobressai o aspecto econômico. Então, você não pode apenas restringir a cana-de-açúcar e a sua introdução no Brasil apenas ao viés econômico. Nós temos aí a importância da cana-de-açúcar para a formação da sociedade brasileira. Então, o Celso Furtado frisa muito isso. Já que eu falei em Celso Furtado, tem um livro dele que é muito conhecido. Deixa eu pegar para mostrar aqui para vocês. Eu peguei essas ideias que estou passando para vocês aqui dessa obra, Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Acho que é uma obra dos anos 60, mais ou menos. Vou confirmar aqui. É uma obra de 1967. Voltando para o slide, ele é muito importante porque traz alguns fatores que propiciaram a introdução da cana-de-açúcar no Brasil. E isso é talvez um dos pontos mais importantes desse conteúdo. Vamos lá. Nós temos aí, século XVII, época áurea do açúcar brasileiro, ou seja, a época em que o açúcar esteve na ponta das exportações brasileiras. Portugueses, primeiros grandes produtores de açúcar. Isso mesmo, pessoal. Os portugueses, eles já conheciam, já tinham experiência com a plantação do açúcar nas ilhas atlânticas portuguesas. Então, eles plantavam nessas ilhas atlânticas madeiras, sores e comercializavam nas praças flamengas. Além disso, existia uma grande procura por esse produto no mercado europeu, muito em função da elevação geral do nível de renda da população europeia nesta fase de desenvolvimento. Além disso, está atrelado esse grande valor comercial que o açúcar tinha na praça europeia e, além disso, as condições climáticas do Brasil, o solo de maçapê, a terra roxa e o nosso clima tropical favoreceram a introdução desse produto aqui. Na sequência, nós temos um slide falando sobre o Caio Prado Júnior, que é autor de obras importantíssimas como História Econômica do Brasil, além da célebre obra Formação do Brasil Contemporâneo. Então, o Caio Prado Júnior ele trouxe um conceito que é muito importante para vocês, estudantes, que é o de sentido da colonização. Olhem aí no slide. O que seria isso? Explorar os recursos naturais de um território virgem e em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes. Ou seja, o Brasil, enquanto colônia, deveria fornecer gêneros tropicais, gêneros esses que teriam valor no mercado europeu. Algodão, ouro, cana-de-açúcar, entre outros. Então, esse seria o sentido da colonização, essa exploração da colônia pela sua metrópole. Na sequência, é na agricultura que se assentou a ocupação e exploração da maior e melhor parte do território brasileiro. Então, até aqui, os três autores, eles concordam que a agricultura, ela favoreceu a colonização, a defesa do território, mas também a modelagem da nossa formação social e cultural. Ele diz que o engenho é um verdadeiro mundo em miniatura, em que se concentra e resume a vida toda de uma pequena parcela da humanidade. Então, isso é uma frase muito forte, e ele resume bem a função do engenho, que eu vou detalhar para vocês na próxima aula, para a economia colonial e para a formação da nossa sociedade. Na sequência, nós temos a última intérprete da nossa aula de hoje, que é a professora Vera Perlini. No slide, ela diz o engenho, núcleo de colonização e base da grande exploração econômica enraizou uma verdadeira civilização do açúcar que marcou os séculos de nossa história. Eu já vou adiantar para vocês um conceito que é muito importante. É o conceito de plantation, ou seja, a lavoura da cana-de-açúcar no Brasil precisava desses grandes latifúndios, dessa grande quantidade de terras, mais a mão de obra escrava, mais o regime monocultural, ou seja, a produção de um único produto, que era destinado ao mercado consumidor externo. Então, foque sempre nisso, o sistema de plantation, que eu vou escrever melhor na próxima aula, mas já estou adiantando para vocês. Aí, na sequência, a Vera Perini diz, mais do que exploração econômica, ela foi a pedra de toque do estabelecimento português na América, que fundamentou a partir de canaviais e engenhos, laços de dependência econômica, política e cultural. A Vera gosta de dizer que houve uma transposição da estratificação social que existia em Portugal para o Brasil. O que há de diferente é justamente esse elemento da escravidão que foi inserido com a plantação de cana-de-açúcar. É interessante notar que ela faz uma análise contrária ao Caio Prado Júnior, quando ele diz que existiam polos opostos na sociedade brasileira. Ela vai dizer, como mostra aí no slide, de que a sociedade não se reduziu aos polos extremos da população. Por quê? O Caio Prado Júnior, ele indica que existia setores divididos entre senhores escravos e no meio, massa de pessoas livres e pobres que não tinham muita significância naquele momento. Ela vai dizer que não, que existe essa pirâmide aí, que vocês estão vendo, que tem senhores de engenho no topo, ou seja, a elite colonial, os homens bons, aqueles que participavam das decisões mais importantes da colônia, inclusive políticas, os livres proprietários, que não pertenciam aos homens bons, mas que era uma massa de pessoas que trabalhavam livremente e que eram importantes para o Brasil Colônia, e a massa de escravos. Então, ela coloca essa pirâmide no seu livro e é interessante que o livro se chama Civilização do Açúcar, ou seja, toda a importância que o Açúcar teve para a nossa Constituição. Vale ressaltar que esse trato com o Açúcar enchia os olhos das pessoas que buscavam nele um meio de ascensão social. Então, é aí que nós temos a ascensão da nobreza da Terra, ou seja, a composição desse grupo de pessoas que conseguiam nobilitação e enriquecimento através da cana-de-açúcar. Então, é isso. Hoje eu vou parar por aqui porque eu acho que foram muitas informações de uma vez só para vocês. Na próxima aula eu vou falar sobre a produção da cana-de-açúcar, como é que acontecia todo esse processo no Brasil Colônia, e vou falar também da sociedade patriarcal que se formou no Brasil e, por último, da União Ibérica. Então, é isso. Fiquem ligados aqui no meu canal para que vocês não percam as novidades. mais uma vez, sigam-me nas redes sociais e inscrevam-se aqui no canal e até a próxima aula. Tchau, tchau.